Obrigado. 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 Há uma missão que eu gostaria de falar hoje Há um trabalho na vida Elas têm um trabalho na política E o povo se reconheceu na política E, na realidade, há um trabalho no Brasil Há uma pessoa que trabalha na política Há pessoas que trabalham na política o que eles acharam que eles se tornam se tornam do movimento e que vocês vão acima que eles acharam que eles nãoaham que eles acharam sobre o estacionamento e que eles acharam que eles acharam que eles acharam que eles se tornam muito em paz e obviamente enfim em um pouco e então eles precisam de fazer um parâmetro que eles precisam ficar com um marxo e não tem esse negócio se eles estavam até 30 ou 20% não tem problema e o problema era que eles não planteam E aí 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 E aí